Não dá mais, ó, eu adoro o Dorival, adoro, não é que eu não gosto do Dorival, eu adoro o Dorival. Acabou, essa imagem de ontem, acabou o Dorival na seleção. Não tem como o Dorival ser técnico mais, gente. Dorival levantando o dedinho pra pedir pra falar na rodinha, jogador nem aí, cara. O Arrascaeta seria titular da seleção brasileira? Você viu o Arrascaeta? O Dela Cruz seria titular da seleção brasileira? Disparado. Onde ele joga? No futebol brasileiro. Em que time? No Flamengo. O Vinha seria titular da seleção brasileira? No Flamengo. Ele jogava onde antes? O reserva do Vinha, que disputa com ele, joga onde? Pra mim? É o piqueleiro. Não foi nem convocado pra seleção brasileira. Pra mim, o Rafael Veiga também jogaria na seleção. Hoje, não. Pra mim, o Estevão, o moleque, também levaria pra seleção brasileira hoje. Tem muitas coisas. O Hendrick que a gente pediu, a gente tem que ser justo e correto na análise. A gente pediu o Hendrick, o Hendrick jogou nada ontem. Não jogou nada. Não jogou nada. Entendeu? Mas o Hendrick tem 17 anos, cara. Você pode esperar alguma coisa do Hendrick, você pode esperar alguma coisa do Rodrigo, você pode esperar alguma coisa do Vinho. Os outros eu já não sei. Tchau, tchau, tchau.